Eu tenho uma máquina dessa. Vamos dar abertura? Vamos lá. Depois você fala da máquina. Estamos aqui novamente em Londrina, no mais famoso antiquário de Londrina. O meu amigo Crocodilo Dany. Pode te chamar de amigo ou não? Sim, senhor. E eu queria saber se aquele vídeo que nós produzimos bombou. Foi bom ou não? Não, foi ótimo. Hoje teve cliente da Bahia, Salvador. Cliente do Espírito Santo. Que assistiu. Vigando pra nós aqui na loja. Então tá bom. E hoje eu vim aí, Crocodilo, pra filmar alguma novidade que você tem aí. Podemos? Algumas não. Cheguei numa hora errada, né? Não, não, não. Tem almoçar agora? Aqui as portas vão sempre abertas pra esse moço. Aleluia, que bom. Crocodilo, então, fala assim, a seguir as imagens. A seguir as imagens. No canal Farina. No canal Farina. Na loja do Crocodilo Dany. Aqui um piano antigo. Aparelhos 3 em 1. Nem fala o maior neguizé. Olha, esse toca-disco aqui, eu tive um desse, gente. Philips. Vários aparelhos aqui. DVD, 3 em 1. Receivers. Philips. Várias marcas. Panasonic. Sergão Reis. Navalhas. Esse galo aqui, não tinha filmado não, Crocodilo. É um galinho de Quintino. Isso é um galinho em bronze, viu? É, não, isso aí é o objeto único, né? Não vai encontrar dois desse. Hum, isso aqui é bronze. Eu não posso que eu tô com a mão. É bronze a peça. Não, eu acredito em você. Aí eu vou pôr. Não? Agora eu tenho que fazer um pezinho nele aqui, pra adaptar ele, pra deixar ele meio tipo assim, ó. Que é um galho de briga, né? Tipo assim. Agora aqui eu vou contar a história desse tipo certo. Olha que martelo, rapaz. Esse é pra trabalhador, né, Crocodilo? Não é pra vagabundo, não, né? Esse aqui é um martelo belota. O martelo desse chega a valer mil. Esse é pra carpinteiro de verdade, né? Não, o martelo desse chega a valer mil e setecentos reais. Rapaz, olha, entendeu? Belota. Esse aqui eu tô pedindo quinhentos reais. Beleza. Mas ele tem, ó. Tem pedigree, ó. Ah, é? Ó, belota. Tem pedigree. Esse aqui é um belota, é um martelo antigo. Meu pai falava. O martelo desse é só pra colecionador. Eu passo um produto nele aqui, vai ficar que nem essas pratas minhas aqui, ó. Tá vendo? Tem martelo. Esse aqui tem outro pedigree. Esse tá bem polido, hein? Tá vendo? Não, se eu deixar ele polido, ele vira uma joia. Belota também. É o martelo belota, ó. Rapaz, aço. É, que é aço. Aço, aço mesmo. Tem muito serrote também. Aqui o gravador, adicione. Esse marcou época também, né? Cadê? Eu tenho mais, eu tenho, eu tenho mais bonitinho. Tem? Já, pega aí que eu vou filmando aqui. Olha aqui. Esse aqui. Funcionando. Antigamente você gatava um... Aqui um Aiko, né? Aiko. Funcionando? Funcionando. Qual o preço? Você gatava um gravador desse daqui, aí você colocava na mão... É burguês. Ganhasse menina, né, crocodilo? Era boy, só boy que tinha, né? É muito massa. Que preço que você vende esse? Ah, isso aqui vai depender do... Do cliente chegar aí. Mais ou menos o que? Gira em torno de quanto? 150. Isso que existe. O Parcata, como é? Não, isso aqui é o seguinte. Isso aqui é um estribo. Estribo feminino. Isso aqui é... É. Não, isso aqui é da época de 1800. Certo. Do tempo do Dom Pedro II, né? Justamente, justamente. Quem usava isso aqui era a Princesa Isabel. Só os lords, né? As madames na época, né? É. Dom Pedro II. Que material que é esse? Isso aqui é a alpaca. E o preço, crocodilo? Antigamente a alpaca, ela tinha um... Antigamente a alpaca era prata. Hoje a prata virou ouro e a alpaca caiu. Mas produtos antigos... Porque a alpaca tem uma história. Porque os alemães que vieram pra cá e montaram... Hoje os produtos da alpaca valem muito dinheiro. E esse você vende por quanto? Eu não posso falar isso aqui. Mais ou menos, entretanto... Se alguém quiser aqui vir buscar essas peças... Não, mas o preço mínimo é quanto? Em torno de um mil e quinhentos reais. Mil e quinhentos, tá bom. Fechado. Esse ferro de brasa aqui. É. Eu nunca vi um ferro de brasa desse de forno. Nem eu. De boca de forno, da boca virada pra cá pra nós. Você já viu? Nunca vi, não. E esse já é original assim? Não, ele é... Não, aqui foi feito um recapamento e tal, mas eu nunca... Eu que mexo com a antiguidade. É. Tô com 60 e não tô lá tão velho assim, mas também não tô novo. Aí esse ferro aqui, eu tô restaurando ele. Certo? Mas ele sempre é com essa boca. Boca de forno que chama. Virada pra lá. Legal. É esse aqui... É o único, né? Eu nunca vi. Porque daí você trabalha... A pessoa trabalha com ele aqui e o calor ia pra lá. Rapaz, tem lógica? Tem lógica. E é o único que eu conheço. Parabéns pela peça. É uma peça. Uma grande conquista. É uma peça bonita. Que isso? De 90 anos. Olha a cabarela disso aqui. É, esse é do tempo também dos lordes e barões, né? É, porque hoje em dia quem vai fazer uma peça, um trabalho disso aqui, moço? Ali tem um relógio de bolso. Uma guitarra. Essa peça aqui, ó, Farino, pode gravar na aí. Rapaz. Isso aqui é um cadeado... Relíquia. Relíquia. Isso aqui é um cadeado que eu levei na Pado para ver. De 1930. Tem valor, tem valor. Isso aqui é o cadeado, na época, dos escravos. Tem valor. Dá pra Globo produzir cinema com isso aí, né? Que? Não, mas com chavinha e tudo. Rapaz, não existe outro. Duas chaves. Olha o cadeado. Ó, tranca. Crocodilo. Nunca vi outro desse aí. Não. Rapaz. A chave do lado. Que valor você pede? Vamos ver. Só pra... Esse cadeado hoje, quem quiser vir buscar de mim, pode trazer 200 reais que leva. 200 reais. Ele não tem valor. Você pode pedir mil. E se achar caro, traz um outro pra comparar. Não tem, né? Não existe. Não existe. Isso aqui é só eu que tenho. Não, mais em cima ali. Aquele radinho ali, olha. Uh, essa mercadoria aqui. Não, o de baixo. Esse e o de baixo. Os dois são relíquias, né? O problema é esse aqui, né? Uh, olha aqui. Isso é relíquia. Agora aqui você vai mostrar. Isso é relíquia. Olha essa mercadoria. Rapaz, mega... Como é que é? Mega... Vau... Mega... Mega... Mega Vau... Rapaz, e funciona, será? Eu vou falar pra você, esse rádio funcionando ou não, que eu nem quis ligar. Eu sempre adquiri ele. Dá uma olhada nisso aqui. Relíquia, relíquia. Dá uma olhada nisso aqui. Ainda tem uma tomada... Eu não adiria a tomada original, deixei tudo certo. Esse você pede quanto? Só pro povo entender o que é relíquia. É um rádio aqui hoje, quem quiser vir buscar ele pode trazer 600, colecionadores de rádio. Não, é quem entende. É só pra quem entende. Agora eu tenho ali o Zenit, que eu chamo de lua cheia. É um rádio de 3 mil reais. Qual que é? Ah, aquele... Ah, tô filmando. Aquele grandão lá que parece um relógio. Isso. Esse é um Zenit, é um relógio francês. Funciona? Funcionando intacto. Pode ligar agora. Pra quantos mil? Só sai daqui. Eu tô pedindo 3 mil reais nele. É coisa de... É única, né? É único. Londrina não tem outro desse. Só eu e Londrina aqui no Paraná, quem tiver um desse, traz pra mim com doença de graça. É verdade, né? Eu tô sabendo. Tô sabendo. É verdade. E ali uma lambi-lambi, né? A lambi-lambi... Ah, você foi certinho. Funciona? Ela tá com tudo, com pretinho. Lá atrás dela tá as placas dela, tá vendo? Ah, é. Usa as placas. Olhem só, gente. Aquele boneco dá pra você usar em filme de terror. Tem um 2 desse. Rapaz, legal. Legal, muito legal esse boneco. Assustador. Não, mas ele é submarino. Ah, submarino. Você pode fotografar debaixo d'água. Amarelinha ali, né? Essa amarela. É antiga e moderna ao mesmo tempo. Ela é antiga e moderna, porque ela hoje... Porque filmava até debaixo d'água. Pode filmar debaixo d'água. E aí as placas da lambi-lambi. As placas da lambi-lambi. Ela sabe o que é a placa. A molecada de hoje em dia nem imagina o que seria isso. Aqui é 13 por 18. O tamanho? O tamanho da foto. E aqui é 18 por 24. Olha só, hein? Que pertence pra essa... E o preço, crocodilo, dessa lambi-lambi? Eu vou detalhar pra vocês. Algum colecionador que quiser adquirir essa peça minha, pode trazer 6 mil reais. 6 mil. As placas e a lambi-lambi. Beleza. Beleza. E aí E aí E aí Obrigado.